É pra dançar Putaria tá de volta Roça na mocinha que essa tem cara que gosta Roça na mocinha que essa tem cara que gosta Roça na mocinha que essa tem cara que gosta Roça na mocinha que essa tem cara que gosta Roça, roça Eu vou pro baile da Colômbia Porque eu quero putaria Lá começa de noite E só termina de dirilhar Na tcheca, na tchequinha Bota tudo na de novinha Roça na mocinha que essa tem cara que gosta Eu vou pro baile da Colômbia Uma em casa pra poder fechar e apresentar pra família Eu já tô fechado com a pesadinha Um lag e bola de lado, a outra tem joga por cima Elas não entendem Compromisso prende Solteiro sempre tem um contato no pente Hoje eu saio com a loirinha Amanhã senta a moreninha em minha mãe Tenho uma nora pra cada dia Hoje eu saio com a loirinha Amanhã senta a moreninha em minha mãe Tenho uma nora pra cada dia Aione e exclusividade Putaria tá de volta Roça na mocinha que essa tem cara que gosta Roça na mocinha que essa tem cara que gosta Roça na mocinha que essa tem cara que gosta Eu vou pro baile da Colômbia Porque eu quero putaria Lá começa de noite E só termina de dirilhar Pau na checa, na chequinha Bota tudo na novinha Pau na checa, na chequinha Bota tudo na novinha Eu sou o real Bitmo agressivo, sendo 50, fluiu Devando levadas que você nunca ouviu Eu sou o real Eu sou o real Disse que tá apaixonada, que quer ser minha namorada Desculpa parar, mas tem outras querendo sentar A coroa ficou bolada, quer que eu trago uma em casa Pra poder fechar e apresentar pra família Eu já tô fechado com a pesadinha Com a rebola de lado, a outra tem jogar por cima Elas não entendem, compromisso prende Solteiro sempre tem um conto aqui no pente Hoje eu saio com a loirinha, amanhã senta a morena em minha mãe Tenho uma nora pra cada dia Hoje eu saio com a loirinha, amanhã senta a morena em minha mãe Tenho uma nora pra cada dia